Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os colecionáveis aqui em roxo Os colecionáveis que eu tô falando são os depósitos, é o gato, é o balde tesouro, é o santuário, fotos, as ordens públicas, fugitivos, etc Então assim galera, começando já aqui nessa localização, a gente vai pegar logo o nosso primeiro Vamos pular aqui pra cima Mais uma, isso Vamos continuar, ainda não acabou Vamos planar até ali, a gente usa o grão Continuar subindo na árvore, e aqui vocês tem o gato, beleza? Bora pro nosso próximo Nosso próximo, nessa localização que vocês estão vendo aqui embaixo Aqui nessa área Vamos lá então Vão vir aqui do lado direito e vocês vão encontrar aqui essa fogueirinha pra vocês acender Tranquilo Tranquilo Nosso próximo galera, vamos puxar aqui o mapa Vai estar nesta mesma localização Bora até lá Tem dois aqui na frente, né? Então, beleza Vocês vão encontrar aqui esse cara que vocês tem que derrotar É um fugitivo É um fugitivo Vou fazer aqui um corte, não há necessidade de ficar mostrando essa luta toda E vocês tem aqui esse templo Arigatou, sayonara Beleza Próximo O nosso próximo vai estar nesta location Que vocês estão vendo É esse baú do tesouro que tá aqui na frente Bora lá então Dá ali um tiro naquela casa Esse barril Cara, pra um jogo da nova geração Sinceramente eu esperava mais Tipo, a gente tirou ali naquele barril A madeira explode, desaparecem mesmo no ar Devia ter um pouco de física Caindo no chão Demorar um pouco e tal E só depois desaparecer, né? Vamos pegar esses caras que estão aqui Que são os fugitivos Aqui esse outro também Toma, nojento Beleza E assim a gente limpa essa área Ordem pública Vamos pro próximo Nosso próximo nesta localização Que vocês estão vendo aqui A gente vai vir até aqui É o estandarte da espada secreta Que é basicamente aquela fogueirinha Aqui na frente É só acender a fogueira Beleza O nosso próximo Galera Nesta localização Que vocês estão vendo A gente vai pegar aqui Esse gato Tranquilo Bora lá Vamos avançando Vamos subir aqui E vocês vão encontrar O gato aqui na frente O nosso próximo Vai estar nesta location Vamos pegar ele aqui Mais uma fogueirinha Um estandarte Da espada secreta A gente vai encontrar A fogueirinha aqui na frente Só acender De boa Nosso próximo Galera Estamos quase terminando Vai estar nesta localização No mapa E se vocês estiverem procurando Os colecionáveis De outras áreas De outras cidades Peçam que eu coloque o link Para vocês na descrição Visto que eu estou fazendo todas Tranquilo Vamos pular em cima Desse cara aqui Falhou Pronto É derrotar ele E você ainda consegue Aqui uma chave O nosso próximo Vai estar nesta location Aqui nesta área Vai vir até aqui em cima Tem três aqui perto Então beleza Vamos lá Um é esse cara Que está aqui Já foi Fugitivo derrotado E depois Vocês tem Esse aqui também Que é para a gente Pegar esse gato Tranquilo Vamos até ali em cima E a gente pega lá o gato De boa Mais um E pronto Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo aqui Tenha sido útil para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu Tchau